O inglês é a chave de tudo, né? Porque no Brasil a gente tem esse mercado que é grande, cada esquina tem uma produtora, claro, leva um tempo para você construir teu portfólio e tal, mas depois tem muita demanda. Porém, paga em real, é sempre a galera tentando pagar menos, a gente sabe que muitas vezes o mercado lá está bem prostituído, então é difícil. Aprendendo inglês, tu abre porta para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro, cara. Ainda mais no motion design, que você pode trabalhar para qualquer lugar, não precisa estar presencialmente ali naquele país, naquele lugar com uma câmera e tudo assim, né? Falando de motion design especificamente. É, essa é a grande vantagem do motion design, porque realmente, se você trabalhar com filmagem principalmente, edição até vai, né? Se alguém te mandar os arquivos para você editar, você edita de qualquer lugar. Não for tão pesado. É. É o inconveniente também dos arquivos só, né? É, mas é isso. Você tendo a internet ok, você consegue fazer isso. Mas o motion realmente é abrir tudo. Você pode, você está no meio da Tailândia lá, se você quiser trabalhar com motion, você pode, você consegue, né? Precisa do teu notebook bonzinho ali, e é isso. Bonzinho não, tem que ser top. Fui para o Brasil agora, fiquei três meses lá, e eu peguei, sei lá, de férias mesmo, acho que eu só tinha duas semanas, e o resto do tempo foi trabalhando. De lá, no fuso daqui. Você tinha que acordar às seis horas da manhã? Não. É, eu tenho todos os dias, eu tenho reunião. Que no horário de lá, seis horas da manhã, aqui nove. Então, acordava às cinco e meia, né? Para jogar uma água na cara, ficar com uma cara não amassada. Eu acordava às cinco e meia, e trabalhava até às duas e meia. Era bom, porque... Você tinha o resto do dia. É, acabava cedo, assim. Ah, eu também. Acabei de voltar do Brasil agora, fiquei um mês e meio, né? Trabalhando 100% remoto lá, no mesmo fuso horário. Eu consigo administrar o tempo, porque os prazos da empresa que eu trabalho de vídeo, às vezes é para o final de semana, para daqui a duas semanas. Então, eu consigo administrar. Às vezes eu, tipo, participava de reunião, assim, que era mais cedo, dormia um pouco, e durante a tarde, né? No horário de lá, eu retomava o trabalho e tudo assim. Então, também, fiquei um mês e meio com a opção, né? De trabalhar remoto. E é isso que é o bacana dessa área, pelo menos. Não, e o melhor dos mundos, né? Porque você está ganhando em euro e gastando em real. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.